Lá vem o brabo, o destemido Vou fazer ele cair dentro do próprio ponto dele, ó Não, Pedrinho Pedrinho, Pedrinho Vem aqui, ó, cai aqui dentro, Pedrinho, cai aqui, ó Pode cair, pode cair, Pedrinho Pode cair, é saudável, Pedrinho Eu juro pra você que você vai ficar bem se você cair aqui dentro, Pedrinho Pedrinho, ele cai Você vai virar um meme no meu canal O primeiro hacker que é horrível Você só é ruim mesmo, ó lá, ó lá Vai, 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 você vai cair uma hora, Pedrinho Você vai cair aqui dentro, Pedrinho Cuidado, não escorrega, Pedrinho Olha, ele tá voando, o Pedrinho tá voando Ele é um anjo, ele é um anjo Não, 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 não Falou, Pedrinho Ele virou um anjo Opa, galera, antes de realmente ir pro vídeo, só tô aqui no início pra falar pra vocês que eu ativei a opção de Seja membro aqui no canal do YouTube, beleza? Basicamente, essa é aquela opção do YouTube Paga, que você vai dar alguma quantia, lá tem três opções E cada opção tem seu benefício próprio, beleza? Lembrando que se você virar membro do último level, que é o level 3, você ganha todos os benefícios de todos os levels Então assina o level 3 que é o melhor Enfim, eu tô divulgando isso daqui do membro aqui no canal Porque basicamente eu vou voltar a fazer live aqui no YouTube Eu vou tentar fazer uma por semana E os membros vão ter uma parte muito, muito importante nas lives Porque eu vou chamar eles pra jogar comigo E eu vou tentar fazer algumas paradas específicas só pra membros Por exemplo, no level 3 do membro aqui do canal Você vai poder ter um grupo no Telegram comigo Que é basicamente um WhatsApp Então a gente vai ficar trocando ideia pelo celular Você pode me mandar meme, você pode me mandar foto sua Eu posso te mandar uma foto minha assim ó, sem camisa e tal Mas enfim, assina aí, participa das lives que vão acontecer aqui no canal Óbvio, se você não tem condição, não precisa assinar Mas quem tiver e quiser ajudar, assina aí Que eu prometo que os benefícios vão valer a pena, beleza? Então agora sim, sem mais enrolações Que esse vídeo já tem quase 20 minutos Bora pro vídeo, que tá muito legal E assiste até o final E aí galera, beleza? Aqui é o SoulFakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Minecraft E hoje eu decidi tá trazendo aqui esse vídeo Que vai ser um vídeo de The Bridge Eu vou ficar aqui jogando The Bridge E esse vídeo aqui é pra galera que fica falando Ah, SoulFake, desde que você voltou você está horrível Você não sabe mais jogar PVP Mas enfim, a gente vai ver aqui agora, na prática Se eu sei ou não, tá ligado? Eu acho que eu vou conseguir me sair bem Eu vou jogar The Bridge porque é um modo de jogo mais rápido É um 1v1 ali, tá ligado? Então ficou um pouco mais simples E já caímos contra o primeiro que é o DemoFT E aí, meu amigo? Tô jogando aqui no Red Sky Porque o Dark tá offline nesse exato momento que eu tô gravando Então, infelizmente, eu tô tendo que jogar aqui no Red Sky E, mano, em algum momento eu vou tiltar Porque alguma hora vai ter hacker aqui Porque sempre tem hacker aqui, tá ligado? Não é como se fosse algo inovador ter um cheatado aqui Meu Deus! Tá, eu derrubei o cara, ele me derrubou Ele tá meio lagado, cara Então eu acho que essa primeira partida vai ser tranquila Só que eu não vou poder demonstrar muito minhas habilidades aqui De PVP, né, maluco? Opa! Eita! Eu voltei no bloco Mas tá tudo bem Já marcamos um ponto Ah, me respeita Um ponto e um abate Tá suave Começamos bem, tá ligado? Começamos naquele pique Naquele pique 90 graus Ai, merda Ó o cara Desgraçado, véi Nossa, o cara me matou ainda Tá, beleza, beleza, beleza O cara vai ficar aqui, ó Boa, matei ele de novo Mano, o cara tá muito lagado, véi Que isso? Mano, o cara tá muito lagado Com certeza é um gringo Ou não, né? Ou não, pode ser um BR com internet mesoado Mas provavelmente é um gringo Tá? Porque tem bastante gringo que joga aqui no Red Sky E... Enfim Dois pontos Já se for gringo ou se for BR Tá tomando um couro de qualquer jeito Tá ligado? Não tá nem conseguindo tancar o pai Já tá o quê? Dois a zero pra mim O cara nem... Olha isso O cara... Mano, muito lagado O cara é muito lagado, tio Tipo, eu não tenho nada contra os lagados Tanto que eles não me batam de costa Tá suave Olha esse cara, véi O cara não toma nem knockback De tão lagado que ele tá Vai, vai, vai Morre, morre Morre, amigo Boa! Vou até dar uma zoadinha aqui, ó Tananã Ah, eu achei que o cara ia descer Bom, três a zero O cara não vai deslogar, mano Ó, isso daí é pra quem falou Que o seu fake tava ruim Que seu fake estava um lixo no PVP Que eu não conseguiria mais combar ninguém Eu vi gente me chamando Hack, batendo de longe Ah, é BR, só que tá com a internet ruim É, o cara tá com a internet ruim, tá ligado? Então não tem muito o que fazer Ahn... Eu vou falar pra ele que ele tá lagado? Cê tá lagado, amigo Tá, infelizmente não tem muito o que possa fazer Mas o cara tá lagado Ele vai perder aí, né? De cinco a zero Mas isso não é desculpa Eu jogo bem lagado ou sem lag, mano O negócio é... Não tô não, fi Não, não, tá não Tá não Olha como tá liso Nossa Parece mesmo que tá liso GG Vamos pra segunda partida Essa primeira eu acho que eu não vou nem contar como vitória Porque foi easy, eu diria Beleza, galera Vamos que vamos aí então pra nossa segunda partida Caímos contra o Pedrinho X9 Hacked Ô, Nick, que bom, hein? Já tô sentindo um rebuliço aqui Vamos que vamos Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar Mano, se eu conseguir ganhar duas já de zero De zero De zero Eu quero que você deixe o like nesse vídeo Vou ganhar as duas As duas primeiras já vai ser de zero, tá ligado? Porque é assim que eu trabalho Esse é meu trabalho Esse é meu trabalho Opa Opa Esse é meu trabalho Já foi o cara Já foi o easy Beleza Ó lá, ele vai comer maçã Ó, e ainda errou a flechinha, amigo Aí não Aí não, amigola Aí não, amigola Aí não, amigola Aí não, amigola Mano, é muitos anos de prática Tá ligado? Eu já entendo do games Aqui, ó Não tem como Não tem como Não tenta Não tenta Ó, ó Já foi dois Agora já dá pra começar a zoar É mais uma que vai ser de zero Tô falando Vai ter que deixar o like no vídeo aí, gurizada Não tem como Aqui, mano Caiu comigo na partida Vai tomar fuzilamento, galera Ó, 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 ó Ai Hum, desgraçado Ele ainda me matou, véi Vamo que vamo, vamo que vamo Opa E aí, meu parceiro Eita, eita Dei uma lagada no server Ô, meu parceiro Valeu, meu parceiro Valeu, meu parceiro Não, não, não Não, eu não consegui cair lá dentro, velho Falou Falou, Pedrinho Falou, Pedrinho Um abraço pra você, meu filho Depois você tenta Chegar onde eu cheguei Tô zoando, Pedrinho Ó como é que ganha do Pedrinho Ó como é que ganha no Pedrinho Ó lá, ó lá, ó lá Ô, foi paredado Ô, foi paredado Ô, vai ser combado agora Vem, Pedrinho Vem, Pedrinho Vem, Pedrinho E tá lá E tá lá Moleque 3x0 Apenas dois pontos faltantes O Pedrinho já com certeza tá em choque Porque vai perder de zero Já tá falando Mano, esse cara aí tá estranho, cara Meu Deus, mano Ô, o cara não conseguiu ganhar dele Ele tá estranho, meu Ó lá O Pedrinho já não sabe mais o que tá acontecendo Valeu, Pedrinho Valeu, Pedrinho Valeu, Pedrinho O Pedrinho não tá tancando, gurizada O Pedrinho já era Rusune Rusume Tá bonito, né, mano Rusume O cara tá me chamando de Rusune Ah, o meu nick do meu barra fake é Rusune Será que ele tá me chamando de Rusune porque ele acha que eu sou hacker? Ou ele tá falando que eu sou bonito porque meu nick é Rusune Aí eu já não sei Desconectado Desconectado, não sei o que aconteceu Ele desconectou Desistiu Arregou E tá lá Duas vezes já de zero Beleza, galera Vamos que vamos aí então pra nossa terceira partida E é o seguinte, véi Já ganhei duas sem tomar nenhum ponto Até agora não levei nenhum pontinho durante esse vídeo E, véi, se isso não prova que eu sou bom Eu não sei mais o que que prova, tá ligado? Se isso prova que eu não sou o melhor BR Eu não sei quem é o melhor BR se não for eu, tá ligado? Porque, véi Três partidas seguidas sem tomar um ponto Aí é demais, né? E a gente caiu contra o mesmo cara O Pedrinho O X9 Hacked Grande Pedrinho Que já vai tomar um ponto Cara Mano, o que que foi isso, tio? O cara me pegou Me puxou, parece Enfim, vamos que vamos Ah, ele tá cheatado É, o Pedrinho tá cheatado Ele me chamou de Ruzuni na partida passada Ele me chamou de Ruzuni na partida passada Toma Vem cheatadão Não, 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 não Não vai marcar ponto não, fi Agora eu quero ver Agora eu quero ver se o Pedrinho tranca Se o Pedrinho tranca Se o Pedrinho tranca a minha estratégia Valeu, Pedrinho Valeu, Pedrinho Valeu, Pedrinho Ai, meu Deus Marquei um ponto Nossa, que susto Eu achei que eu não tinha marcado o ponto, véi 1 a 0 1 a 0 Pedrinho tá como? On fire O moleque tá cheatado E ainda tinha me chamado de Ruzuni Tudo bem Pode ser que ele tava falando do Nick Ele tá tentando, tadinho Olha aqui, olha aqui Vai descer, vai descer Calma Vem, Pedrinho Ele tá cheatado mesmo, mano Ele não toma aqui no Akeback Que moleque desgraçado Mano, se esse moleque perder de zero pra mim Cheitado Eu vou zoar muito ele, véi Mas eu vou zoar muito ele Olha lá, olha lá, olha lá Ele deixa pra mim vir, parece Olha o Pedrinho Olha o Pedrinho Depois a gente se fala, fiote Não Eu ainda vou mandar aqui, ó Hacker Easy Mandei um Hacker Easy Aqui pro Pedrinho Mano, o cara tá de hack E não consegue me ganhar por nada, véi Olha isso, olha isso Olha isso Ele nem sai do bloco, mano Não dá nem pra dizer que é lag Não dá nem pra dizer que é lag, mano De tão hack que esse cara tá Vai Vem, Pedrinho Vem, Pedrinho Vem, Pedrinho Ai, mano O problema é que ele hit é de longe, véi O problema é que o hit dele é muito de longe Falou, Pedrinho Falou, Pedrinho Ué Como que eu morri se eu cair dentro? Meu O servidor bugou ainda por cima Não basta só o cara tá cheatado O servidor ainda tem que dar uma ajuda, né? O Pedrinho tá em desespero O Pedrinho tá em choque, moleque Opa, ele desce, eu subo Ele desce, eu subo E aí, Pedrinho? E aí, Pedrinho? E aí, Pedrinho? Easy O cara tá cheatado e não consegue me ganhar, véi Opa, lá vem ele de novo Lá vem o brabo Lá vem o brabo O destemido Vou fazer ele cair dentro do próprio ponto dele, ó Não, Pedrinho 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 Vem aqui, ó Cai aqui dentro, Pedrinho Cai aqui, ó Pode cair, pode cair, Pedrinho Pode cair É saudável, Pedrinho Eu juro pra você que você vai ficar bem se você cair aqui dentro, Pedrinho Pedrinho Ele caiu Não é possível Não é possível Mano, eu vou fazer o ponto porque o cara não consegue, velho Tchau, Pedrinho Chitado ruim Ai, escrevi errado Chitado ruim Mano, o cara tá cheatado e ele é ruim, velho Como que fode E os cara ainda me chama de hack, véi Se fosse eu, tá ligado, usando hack, véi Ia dar pra perceber Porque vocês não iam nem me encostar os cara que iam jogar comigo Você tá cheatado também, mano Cala a... Como assim, velho? Ele realmente acha que eu tô cheatado Eu achei que ele tava falando do meu nick E aí, Pedrinho 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 Vem, Pedrinho Vem, Pedrinho Vem, Pedrinho Ai, velho O Pedrinho vai tomar de 5 a 0 De novo, Pedrinho De novo, Pedrinho Que saco, hein Nem de hack consegue ganhar de mim Tomou 5 a 0 Chitado Easy peasy Ai, 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 ai Olha lá, ele já veio como? Bolado pra cima de mim Ui Lagou E tá lá Deslogou de novo Será que ele foi banido? Pode ser que ele tenha sido banido É o seguinte Eu ganhei as 3 partidas de 0, mano Então, tá aí, tá ligado? É isso que acontece quando eu jogo sério Mano, o Pedrinho tá aqui no lobby, velho Eu vou falar aqui, ó Pedrinho X9 Hacker Pronto Vou deixar aqui no chat Pra ninguém jogar contra esse lixo Vou dar um barratel nele Barratel Pedrinho X9 Underline Hacked Você usa hack E ainda perde Pra mim KKK Vou zoar o hacker Tô nem vendo, filho Ah, sai fora O cara usa cheat E ainda perde pra mim, mano Tá pedindo pra ser zoado, tá ligado? Tu é mó cheatado também O cara me chamou de cheatado mesmo, velho Eu? Cheitado? Será que ele vê, tipo, sou fake lá no barratel? Ou será que ele vê o meu nick que é xruzune? Tinha que ser youtuber falido Ah, eu acho que meu barra fake não aparece quando eu mando tel Provavelmente, como eu tô usando barra fake Ele deve tá me enxergando como xruzune Mas no barratel Ahn... Ele deve tá vendo sou fake Porque ele me chamou de youtuber falido Eu vou falar pra ele Eu nem sou youtuber Eu acho que ele tá metendo o louco que... Que... Me chamando de youtuber, tá ligado? Porque não tem como saber, eu acho Sou vape herder babacão É, então ele sabe que sou eu Ha, ha, ha O cara... Ele conhe... Ele conhece meu canal, mano O cara conhece meu canal Meu Deus, nem ferrando Que eu peguei um cheater que conhece meu canal Você usou o hack e perdeu ainda Para de ser ruim, moleque Mano, eu vou mandar barra party pra ele Vamos ver se ele aceita Ele entrou, ele entrou, ele entrou, ele entrou Barra party E aí, lixão Chama de cheatado, aê Ha, ha, mano Agora eu quero ver esse molequinho chama de cheatado Agora que eu apareço com meu nomezinho Vai lá postar isso no teu canal Tô usando hack e seu cheatado Não é possível, véi Você vai virar um meme no meu canal O primeiro hacker que é horrível Ha, 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 mano O cara usa hack e ainda é horrível Peraí, acho que ele tá na minha party, né, velho Então, será que se eu puxar aqui no modo 1v1 ele vem? Eu quero jogar de novo contra ele Será que ele vai vir? Aqui ele Ha, ha, ha Horrível Vai perder de novo, moleque Mano, o moleque tá usando hack Ele conhece meu canal, velho Nossa, mano, não é possível Esse tipo de coisa só acontece comigo, cara Um hacker que é noob Vem, vem, lixão Vem, lixão Vem, lixão Vem, lixão Ah, eu não consegui acertar dano nele Agora já era Agora já era Vem, vem, vem Não vai, não vai passar ponto Não vai fazer ponto Tá cheatado e não vai fazer ponto E ainda me chamou de lixo Cara, o cara realmente tá utilizando de hack E me chamando de hacker Tá ligado? Esse cara é um meme, cara Esse é o pior hacker que eu já vi na minha vida, mano Ai, droga Tá, ele não é tão ruim porque o hack faz tudo por ele Mas senão ele seria horrível, cara Esse moleque não sabe nem clicar sem hack, tenho certeza Olha isso, mano Olha isso, mano Olha isso, mano O cara tá literalmente parado Falou cheatado Falou cheatado Falou cheatado 1 a 0 1 a 0 Vou mandar um easy Easy Achei fácil Eu chamei de meme já, tá ligado? Mano Pedrinho é muito engraçado, velho Puta merda Vai tomar no... Ai Eu não posso deixar isso no vídeo Ele me... Ele tá me xingando aqui, galera Acredita em mim Ele tá me xingando Vem, Pedrinho Vem, Pedrinho Que eu vou te destruir, Pedrinho Vem, Pedrinho Que você tá cheatado Meu Deus O Pedrinho bate muito de longe, cara Agora eu acho que ele tá no máximo Eu acho que antes ele não tava, velho Não é possível Se antes ele tava no máximo, velho Ele é muito ruim mesmo Se não, ele só não sabe jogar Minecraft Ah, Pedrinho Você deixou passar de novo, Pedrinho Eu acho que ele não sabe como funciona o jogo Ele acha que é só matar Olha lá, olha lá, olha lá Easy, easy, easy Aqui, ó Easy Ai, ai, corre, corre, corre Olha lá, ele caiu dentro do próprio ponto Olha lá, olha lá Vou fazer ele cair de novo Vou fazer ele cair de novo Não, não, não Falou, Pedrinho Falou, Pedrinho 2 a 0, Pedrinho Mano, mano, mano Eu acho muito engraçado pegar hacker, velho Principalmente quando é um hacker ruim, tá ligado? Se é um hacker que vai ficar me matando Aí eu fico puto Mas se é um hacker igual esse cara Que não consegue nem me encostar Tá suave, parça Fala, lixo Ah, escrevi errado Fala, lixo Como é ser um hacker ruim? E eu já vou tirar dano Tô vendo que tá legit aí, mano Aham Nossa, mano Só porque você perdeu? Só porque você é ruim, Pedrinho Não significa que eu tô cheatado Você tá cheatado Eu não Você só é ruim mesmo, amigo Você só é ruim mesmo Olha lá, olha lá Vai, vai, vai Você vai cair uma hora, Pedrinho Você vai cair aqui dentro, Pedrinho Cuidado, não escorrega, Pedrinho Olha, ele tá voando O Pedrinho tá voando Meu Deus Ele abençoa Abençoa o Pedrinho Ele é um anjo Ele é um anjo Não, 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 não Falou, Pedrinho Ele virou um anjo O moleque tá cheatado até os dentes, mano Ele ativou o fly pra tentar, tipo, não cair, tá ligado? No próprio bagulho dele Pedrinho Pedrinho Já passei de novo Vamos, Pedrinho Vem, Pedrinho Ih, morreu sozinho Ih, morreu sozinho Ai, caiu Valeu, Pedrinho Valeu, Pedrinho Ô, Pedrinho aqui Ô, Pedrinho aqui Oi, Pedrinho Tchau, Pedrinho Vou fazer um ponto, hein, Pedrinho Vou nada, Pedrinho Vou nada, Pedrinho Tá zoando só, filhote Ah, ele vai ficar ali dentro, ó Tá com medo? Tá com medo? Opa, opa Ih, parece que não conseguiu Parece que não conseguiu me deter de novo Mano, o moleque vai perder de 5 a 0 de novo, cara De novo, cara Não é possível Vai, seu ruim Vai, seu ruim Vai, seu ruim O moleque Opa, comeu maçã Comeu maçã antes de vir agora Valeu, Pedrinho Valeu, Pedrinho 4 a 0, cara Mano, você tá perdendo de 4 a 0 Usando hack e comigo gravando Você é um horrível que vai ser banido E ainda por cima vão te zoar no meu canal Hashtag pedrize 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 Hashtag pedrize Vai lá, posta tu usando hack no canal Mano, esse cara acha realmente que eu tô cheatado, cara O cara realmente acha que eu sou hacker Ó lá, o que ele tá fazendo Ó lá, bugou o hack do cara Ih E aí, Pedrinho? Eita, pô Eita, eita Ó, ó Eixe É o famoso hack e esquizofrenia Eita, pô Ele tá Ó a olhada dele Quer print? Vou pedir se ele quer print Ai, não, 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 não Tá, ele me matou Mas eu não, mano Tá 4 a 0, tá ligado? Não tira o print com o cheatado Então ele não ia aparecer na print, né? Porque o único cheatado aqui é ele Esse noobzinho aí Ó lá, ó lá Mano, eu tô falando Esse cara Ele tá usando hack Mas ele não sabe nem jogar Minecraft, cara Porque olha isso Ele deixa eu passar toda vez Tomou-lhe uma Tomou-lhe duas Tomou-lhe três, Pedrinho Pedrinho, você é um meme, Pedrinho Você é muito legal, Pedrinho Vem, Pedrinho Vem, Pedrinho Vem, Pedrinho Ai, não, Pedrinho Tô zoando, Pedrinho Tá, mano Agora eu parei Cansei de brincar Cansei de brincar Com esse hackerzinho aí Ai, ai Ai, ele tá muito cheatado agora Falou, Pedrinho Agora já era Agora já era Valeu, Pedrocas Valeu, Pedrocas Ó lá Ih, parou Easy O hacker que perde de 5 a 0 Você é horrível O cara ainda tá me xingando, tá ligado? Posta lá Olha o cara, tá ligado? O cara perdeu já os limites Vai tomar um belo Um belo ban Adeus Hackers Hackerzinho Pede like pro meu vídeo Valeu aí, Otário Mano, o cara perdeu E ainda tá me xingando, velho Ai, provavelmente vou censurar Todos os palavrões aí Que ele tá digitando e tal Deslike nesse falido Não dá dislike Não dá dislike Senão você vai tá sendo Favorável ao time do hack Aqui a gente não é favorável Ao time do hack Canal ruim É, pra quem usa hack O canal deve ser uma porcaria mesmo Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo era pra mostrar Como eu tô jogando atualmente Né, jogando um pouco mais sério Já que muita gente me pede E eu acabei encontrando Essa pérola Cadê, Pedrinho? Cadê, Pedrinho? Só não esquece De esconder o hack no vídeo Eu vou responder ele Pode deixar que eu Escondo melhor que tu Enfim, galera Eu falei só pra zoar Óbvio que eu não tô cheatado, né? Então, é isso Deixa o seu like aí embaixo Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau